Exatamente para verificar a necessidade de contraditar que esse foi o caso. Não, doutor, o senhor está usando a expressão errada. Contraditar, essa parte já passou, né? A cariá, perdoe-me, doutor. Então, a testemunha não está dispensada, tá? Excelência, a assistência de acusação pede que seja encaminhado um médico a este tribunal pelas condições de saúde da testemunha. Nós não temos médico plantonista no tribunal. O que nós temos é uma médica que ela está de sobreaviso, tá? Nós temos uma médica de sobreaviso. Eu não tenho estrutura de médico de plantão aqui, doutor. Nós somos o Poder Judiciário, né? Eu sei, excelência, mas é uma situação que, em 35 anos e meio de advocacia, eu nunca vi uma pessoa aí da idade desta senhora, com o sofrimento que ela está passando, ficar retida aqui, que poderá ficar até o final da tarde nessa situação. A palavra retida não é bem. Ela não foi dispensada, ela continua aqui à disposição. Na prática, excelência, é o que está acontecendo. A lei, ela fala outro vocabulário, mas, na prática, ela está aqui sem poder sair, na idade que ela se encontra, em sofrimento profundo e com problemas cardíacos e psicológicos. Excelência, ela foi enrolada pela acusação. E, exatamente por isso, excelência, independentemente dela ser enrolada ou não, Eu gostaria, excelência, que fosse feito o respeito à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana. Não está, não, excelência. Ela está sendo torturada por ter matado a neta dela. Excelência, vai ficar fazendo isso, excelência. Ela está sendo torturada, porra! É isso que eu tenho para declarar! Eu não aceito isso aí! Começou o circo, começou o circo, começou o circo. Com esse palhaço, com esse palhaço, com esse palhaço, tentando intimidar a testemunha andando por aqui e fazendo bagunça. Doutor Cícero, eu não, excelência. Doutor, primeiro ponto, para que gritar? Por que o senhor está gritando aqui? Por que eu me disse? O senhor, não, aí o senhor quer desrespeitar todo mundo? Eu não vou aceitar esse tipo de conduta. E o senhor falou um palavrão aqui. Isso é uma conduta absolutamente... Não, todos nós somos seres humanos aqui. Todos nós estamos à flor da pele com o que está acontecendo. O senhor é um profissional, o senhor se contenha, o senhor se comporte e todos aqui têm que ter respeito e agir com dignidade. O senhor está falando tanto... Não, o senhor está falando tanto em dignidade. O senhor gritou aqui. Eu vou dar dois minutos para o senhor se retirar essa palavra horrível, indigna, que o senhor falou aqui. Isso é absurdo, doutor Cícero. Em respeito a toda a sua trajetória. Em respeito a senhor, o seu nome, a sua trajetória. Excelência, eu retiro o palavrão, mas mantenho todo o resto do que eu falei. E, como ser humano, eu também tenho sentimentos, tenho emoções e me revolto com injustiças que eu presencio. Perdão, excelência. Tudo bem, doutor. Espero que não ocorra mais isso e que o senhor não berre aqui, não grite, porque aqui é um local de pessoas civilizadas. Certo, mas, então, mantenha o advogado para parar de ficar provocando as testemunhas. Eu peço, então, que entre no plenário a próxima testemunha. Como injúria reciclutando é crime, doutor, o palhaço é o senhor, tá bom? Doutores, eu peço que hajam com educação, com elevação. Não há necessidade. Em respeito às pessoas que estão aqui, em respeito à comunidade amapaense que está assistindo isso aqui, eu tenho certeza que os senhores são melhores do que está se apresentando aqui. Os debates, eles são jurídicos, eles são técnicos. Não é briga de rua, não. Bate-boca de rua, de menino, não é, não. Isso aqui é coisa séria.